Carlos Augusto Batista Pessoa, conhecido como Tatuzinho, foi morto a tiros na manhã do dia 25, no Travessão Transunião, área rural de Altamira. O corpo do rapaz foi encontrado em uma vala com várias marcas de tiros. Moradores que encontraram Carlos Augusto jogado no chão acreditam que ele tenha sido vítima de tiros de espingarda por conta das marcas que foram encontradas nas costas do rapaz. Após o crime, o corpo ficou em uma vala, com o rosto encoberto pela lama. O crime causou revolta na família, que busca por justiça. Assassinado a tiros, o rapaz teria sido vítima de um ato de covardia, ao tentar separar uma discussão. Não há informações mais precisas sobre o crime ou a motivação. Por telefone, a mãe da vítima relatou estar revoltada com os comentários sobre o filho e negou que ele tivesse qualquer envolvimento com atos ilícitos. Ela espera o resultado das investigações e torce para que o responsável pela morte do rapaz seja encontrado. Por mensagem de texto, a mãe de Carlos Augusto enviou um documento com os antecedentes criminais do filho, reforçando que o jovem nunca foi preso. Como o rapaz morreu, ainda é um mistério. E o caso segue sendo investigado pela polícia. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima através do número 181 ou 190.